Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês e discutir sobre um assunto que já trouxemos para o canal um tempo atrás. Fizemos um vídeo aqui na Central uma vez falando sobre um jogador de Overwatch que conseguiu a incrível marca de ser o primeiro player do Overwatch a conseguir chegar no level 3000. O nome do jogador é Desterix e ele joga na plataforma do Playstation 4. Andei pesquisando o nome dele e descobri que atualmente ele já se encontra no level 3311, porém esse jogador não é mais o level mais alto do Overwatch, ele foi ultrapassado por um outro jogador que dessa vez joga no PC. E esse vídeo então eu quero mostrar para vocês quem é o novo top 1 do ranking de level do Overwatch. Antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que gosta dos vídeos da Central deixar aquele like para ajudar o canal e se você for novo aqui na Central não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então bora para o vídeo galera. Bom pessoal, quem nunca esteve jogando Overwatch e quando estava na tela de escolha de herói se deparou com algum jogador com uma borda de level diferente. Geralmente a gente encontra pessoas com a borda de prata e raramente alguém com uma borda de ouro. Aí você pensa, nossa esses caras jogam demais, eles devem jogar 24 horas por dia. Apesar de borda de prata e de ouro ser muito, mas muito legal, existe já pessoas com borda de platina que são level 3000 mais. Eis que mostro a vocês o que realmente é um cara que joga Overwatch o dia todo. O novo top 1 do ranking de level do Overwatch é chamado de 3boydave. Ele é um jogador de Overwatch do PC e pelo site Master Overwatch ele é da Europa. No momento ele tá level 3375 quase pegando level 3400. E como você deve ter percebido ele ultrapassou o antigo top 1 por mais de 60 levels já. Esse jogador já tem as incríveis 9435 vitórias. Ele já teve tudo isso de vitórias. Imagina quantas partidas ele já deve ter jogado no Overwatch. Você também pode ver que o ranking dele no momento é ouro. Ele é 2000, ele é ouro. E eu até quero falar com vocês sobre isso depois. Mas vamos continuar vendo aqui o perfil dele. Agora chegamos na parte incrível e que vocês vão se espantar. O top 1 level do Overwatch ele não tem um main hero. Segundo os dados aqui do Master Overwatch, que é um site, você pode perceber que ele tem 100 horas com cada herói do Overwatch. Ele conseguiu fazer essa incrível façanha de jogar apenas 100 horas com cada herói pra ficar tudo igual. Esse cara é muito louco. Eu mal tenho 30 horas com um personagem, imagina ter 100 horas com todos. Então somando todos os heróis ele tem 2500 horas jogadas no Overwatch se seguir a lógica. Até mesmo o Doomfist que é o novo personagem, esse jogador já tem 86 horas com ele. O Doomfist lançou faz um pouco mais de uma semana e o cara já tem 86 horas. Esse cara é uma máquina de fazer XP no Overwatch. Se ele joga sozinho na conta, a gente não sabe. Pode ser uma conta compartilhada entre irmãos ou até mesmo um shady entre amigos. Eles podem revezar o tempo de jogar pra manter um level alto na conta. Não tem como saber, mas que essa conta é incrível, não tem como negar. Engraçado que o Torbjorn é o personagem que em 100 horas ele mais venceu. Eu fico pensando o cara ter que jogar de Torb defesa e ataque por 100 horas. Que empenho, véi. Além disso, podemos ver que o personagem que ele menos ganhou foi a Widowmaker. É justo, a Widow é bem difícil de jogar mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre o ranking dele. O cara tem 3400 levels e ele é ouro. A pergunta agora é simples. Vocês acham mesmo que level quer dizer alguma coisa no jogo? Na teoria, a pessoa que é level mais alta, ela teve mais tempo de jogo, logo deveria ser melhor. Ou ter melhorado com o tempo. Mas nem sempre é isso que acontece. O cara tá aí, level 3400 e é ouro na ranked. Se seguir a lógica de tempo e melhorias, ele deveria estar no mínimo mestre. Então se você entrar numa ranked e tiver vários levels baixos no seu time e no outro time levels muito mais elevados, não se engane. Seu time pode sim ser melhor do que eles. Essa é a lição que tivemos hoje vendo essa conta. Bom galera, achei impressionante essa conta do novo top 1 do Overwatch em quesito level e também pela parte de 100 horas com cada herói. Achei isso muito, mas muito incrível. O cara é guerreiro, consegui fazer isso com Torb e com outros personagens que eu não gosto de jogar, por exemplo. Bom, se você curtiu esse vídeo e quiser ver mais vídeos de Overwatch e de outros jogos, não se esqueça de se inscrever na Central pra não perder os próximos vídeos e ative o sininho de notificação pra sempre que a gente postar um vídeo, você receber ele no seu YouTube. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo, principalmente o nosso novo Instagram que a gente fez, tá tudo na descrição. Segue a gente lá, Instagram, Facebook e Twitter. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o site e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!